Maravilha, maravilha, vamos iniciar nossa aula de hoje aqui, vamos começar falando de coisa boa, vamos lá, deixa eu voltar aqui para o início do perfil, só para vocês verem uma coisa. Lembra que eu falei para vocês que o Instagram vai pagar por CPM, nome técnico, mas seria por visualização, seria basicamente por mil visualizações, mas olha só, imagina só, eu vou contar um segredinho para vocês aqui, Cadê o vídeo que eu fiz hoje? Aqui, esse vídeozinho aqui, da panela, deu 8 mil visualizações, isso é uma publicidade para a Polishop, cadê o outro que está aqui? Deixa eu dar uma olhada, o outro que está aqui, isso é só para vocês terem noção de onde, para onde eu quero levar vocês, olha outro aqui, outro vídeo é esse daqui, que deu aqui bastante visualizações, mais de 150 mil visualizações, publicidade aqui da panela. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para falar para vocês e mostrar para onde que eu quero levar, estou direcionando vocês aí, veja bem, atualmente eu estou testando ainda junto com a Polishop alguns esquemas de publicidade e olha só, por enquanto a gente está fazendo baseado em produtos, mas olha que massa, para o próximo ano a gente vai fechar baseado em CPMs, que é a mesma coisa que, por exemplo, vou dar aqui um cálculo legal, 10 reais a cada mil visualizações que você tem no vídeo dela, por exemplo, aqui nesse vídeozinho, peguei 8 mil visualizações, certo? Então já garanti aqui, já tinha garantido 80 reais nesse vídeo aqui, só com esse vídeozinho, está vendo? O preço da panela aqui, olha só, aí vem o outro vídeo que eu mostrei para vocês, que eu peguei, deixa eu ver se aparece aqui, pegou pouco mais, aqui, 135 mil visualizações, ou seja, aqui eu tinha recebido em um vídeo 1.300 conto, tranquilamente, por conta desses videozinhos aqui, imagina, é para aí que eu quero levar vocês, certo? Olha que massa, então esse aqui é o poder da audiência, cara, o poder da audiência é incrível, é incrível, vamos lá, vamos para o que interessa agora, primeiramente respondei algumas dúvidas, depois o relógio já despertou aqui, misericórdia, responder algumas dúvidas, é, a primeira pergunta é, como fazer uma boa postagem? O que é que você tem que fazer? Você tem que postar com estratégia, da seguinte maneira, olha só, eu vou falar um, algo que aconteceu comigo esses dias, vocês percebem que durante essa, essa, essa campanha aí, né, para prefeito e tudo mais, os vídeos pararam de engajar muito bem, a visualização caiu e ficou naquela, né, qual que foi a estratégia que eu utilizei? Minha, minha conta, ela caiu bastante de uma semana para cá, eu estava com 21 milhões de contas alcançadas e aí, por conta dessas eleições aí, vai ocorrer agora domingão, as votações, né, acabei caindo um pouquinho as contas alcançadas para, deixa eu ver aqui, 14.4 milhões, eu estava com 21, estava com 21 milhões de contas alcançadas, certo? E aí, qual foi a estratégia que eu utilizei e pode responder, como fazer uma boa postagem? Por exemplo, baseada em estratégias, eu vinha fazendo algumas postagens aqui de remix e olha só, ele não estava dando um bom engajamento aqui atrás, tá vendo? Beleza, esse daqui eu falei, poxa, eu tenho que trazer algo que venha, remeteu ao meu nicho, mas que seja um pouco mais cômico, que isso atrai as visualizações e foi o que realmente veio a agregar valor aí nesse momento, por exemplo, esse daqui, que é uma situação bem inusitada, mas está no meu nicho, pegou mais de 118 mil visualizações, isso segurou um pouco a quantidade de contas alcançadas aí, para não cair mais, e foi essa estratégia que eu vim utilizando, porém, veja bem, para você postar da maneira correta, você não pode pegar qualquer vídeo, de qualquer nicho e postar no seu Instagram, se você fala, por exemplo, de cozinha, gastronomia, dá para você pegar um meme, por exemplo, que sobe rápido em questão de visualizações e utilizar, dá, mas você tem que saber fazer isso aqui, não é só pegar e postar, você tem que trazer aquela realidade daquele meme ali, daquele vídeo engraçado para o seu nicho, e aí você está dentro de casa, está tudo bem, certo? ao contrário disso, vira uma bagunça, vamos lá eu vou falar sobre isso na prática daqui a pouco, mostrar para vocês como fazer o remix de verdade na prática, utilizando estratégias e vídeos validados, vamos lá segunda dúvida aplicativos para postar no Instagram eu não uso e nem recomendo você utilizar nenhum tipo de aplicativo para fazer postagem, tem que ser na unha mesmo por quê? Já foi comprovado que o algoritmo ele prioriza quando você posta você mesmo, vai lá entra no Instagram e aperta o botãozinho para postar certo? Quando você programa a sua postagem, porque tem como você programar aqui dentro do Instagram o período que você quer postar e tudo mais ele não vai entregar tão bem assim a sua postagem, então a ideia é não utilize nenhum tipo de automação, o aplicativo que faça postagens automáticas para você vá lá, tira um tempinho e faça lá as suas postagens, certo? a próxima pergunta beleza, ótimo sobre remix, que é uma pergunta bem legal tem o que dar créditos ao criador do vídeo original pelo remix? Depende muito olha só, eu vou ver se eu consigo encontrar um aqui que tem um criador tem um criador aqui aqui, esse aqui esse camarada aqui calma aí, rapidinho só pra a gente não perder mas isso, não tem como você fechar o microfone rapidão, só pra isso, valeu meu irmão beleza, então como eu tava falando pra vocês é o seguinte, ó essa daqui que eu fiz um remix falando sobre o golpe e tudo mais o remix que eu fiz aqui eu dei créditos a essa moça aqui certo? porque o rosto dela apareceu tá vendo? sempre quando acontece isso dos créditos a pessoa que fez nada mais justo, né? do que dar os créditos esse camarada que fez aqui essa pessoa e quando é remix por exemplo igual esse daqui igual a esse aqui que não aparece ninguém aqui outro também que deu os créditos ó, eu coloquei aqui em cima créditos tá o nome da pessoa eu recomendo você fazer isso apesar de que eu não gosto de tá sempre pegando o vídeo de outra pessoa assim, ó de outro criador pra remixar isso é muito ruim porque você tá levando a autoridade pra ele e não pra você eu gosto muito de fazer remix assim, ó dessa forma quando o criador não aparece e aqui você tá agregando valores pra quem tá assistindo e automaticamente você cria a autoridade em cima disso certo? então resumindo você só precisa dar a dar os créditos quando você pegar o vídeo de um criador que aparece no vídeo beleza? ao contrário disso aqui eu não faço não preciso dar os créditos não certo? e por que? se eu não der os créditos e o camarada aparecendo lá ele pode ir lá e denunciar a sua postagem como plágio ou direitos autorais e você né já fica em maus lençóis e aí nós vamos pra o próximo capítulo ó lá próxima parte agora que é Remix deixa eu parar aqui de compartilhar e vamos falar um pouquinho sobre Remix vamos lá beleza ó tava não tava conseguindo muito bem aqui voltar pra pra tela inicial acabou que não consegui mutar o celular do irmão ali mas vamos lá vamos prosseguir colocar esse carinha como uma aqui aqui por que? eu quero fazer isso aqui porque eu quero colocar esse cara aqui sendo Remix que é autorizado o criador do vídeo deixa eu ver aqui seu Remix que é autorizado pelo criador do vídeo pode denunciar sim sim já aconteceu isso já o as pessoas na maioria da vez eles não tem essa noção de que precisam deixar o seu precisam deixar as postagens como como deixa eu tirar essa daqui tá me desconsiderando deixar as postagens lá e permitir ou não permitir Remixagem eles simplesmente postam e não escolhem essas opções aí o que acontece fica aberto pra Remixar quando você Remixar esse vídeo automaticamente esse cara vai lá e fala não esse cara tá roubando meu vídeo e você cai nos direitos autorais entendeu? beleza bora lá já respondi agora vamos fazer o seguinte vocês estão ouvindo aí né tudo certinho dá um ok aqui pra nós pois é é bom sempre evitar fazer Remix com esses criadores assim porque os caras são complicados eles não mudam a permissão lá as permissões e ainda procura problema depois disso vamos lá deixa eu só compartilhar aqui e vou ensinar aqui pra galera como Remixar cadê a tela aqui deixa eu voltar aqui rapidão como você Remixar dentro do Instagram tem muitas pessoas outras que ainda que ainda não sabem outras até que sabem mas tem alguns uns truquezinhos alguns macetes que não deixa eu iniciar aqui que acaba impedindo né pronto beleza compartilhou aí todo mundo vendo então vamos lá beleza beleza ó primeira coisa vamos direto ao ponto sem enrolação como que eu faço pra Remixar primeiro opa dá um ok vocês estão ouvindo aí pra depois não ficar mudo esse esse áudio aí primeiro primeira coisa que eu faço eu venho no vídeo vou escolher qualquer vídeo aqui vamos lá vou escolher um aqui ah tá pronto esse aqui escolher esse vídeo aqui deixa eu tomar uma água garganta ficou ruim e aí o que que eu vou fazer tá vendo esses três tracinhos aqui ó três pontinhos embaixo eu vou clicar nele e agora eu vou vir aqui onde tá escrito Remixar clica aqui em Remixar e agora vamos aguardar certo pronto fez todo o processo e aí ele vai aparecer pra você dessa maneira aqui tá o que que eu não recomendo você fazer só fazer isso aqui ó vem na letrinha A e escreve alguma coisa e deixa aí isso não é Remix cara se você postar um vídeo assim o que que vai acontecer o Instagram ele vai pegar esse vídeo que você postou digamos que esse vídeo teve um milhão de visualizações essas visualizações não vai contar pra você e sim pra o criador original do vídeo ou seja trabalho perdido o alcance não vai pra você mas sim pra o criador original do vídeo certo não faz isso não faz isso aqui também ó quer ver deixa eu vir aqui colocar uma sei lá colocar um avatar por exemplo um avatar e deixar aqui que não vale certo isso aqui não vale de nada até mesmo você vindo aqui ó e colocando recortes por exemplo que dá pra você fazer também já fiz essa questão aqui dos recordes também enfim dá pra você deixar bem menorzinho e fazer o recorte aqui se você fizer isso aqui só isso sem mudar mais nada o Instagram ele não tem como um remix certo e aí eu quero que vocês tenham paciência porque eu vou explicar o que que é um remix e o que que não é um remix nessa nova atualização do do algoritmo tira esse fone que eu tô me bolando todinho aqui nessa nova atualização do algoritmo algumas coisas mudaram inclusive isso isso funcionava pra você fazer remix mas agora não se você não colocar esse carinha aqui ó que é o microfonezinho e vir e como é que fala fazer a sobreposição de voz nada feito certo dá pra você fazer um remix sem aparecer dá com certeza aqui vai um truquezinho maneiro se você não quer aparecer no seu remix faça o seguinte você vai vir na figurinha deixa eu voltar aqui de novo vem na figurinha eu já ensinei como que vocês fazem esse recorte lá vocês vem aqui em ver ver tudo né por exemplo pega aqui um recorte que vocês fizeram que vai aparecer assim ó tipo um gifzinho depois que vocês fizerem isso aqui aí agora você tem que vir no microfonezinho de sobreposição de voz e agora ó veja bem apertei e deixa o pau quebrar se você não quiser falar nada pra narrar que eu sugiro você narrar mas digamos que você nem narrar você quer fazer você não quer colocar sobreposição nenhum deixa ele aqui ó pronto aí aperta em concluir e o que é que você vai fazer agora depois que você fez isso aqui isso é porque você não quer aparecer certo então vamos lá você vai vir aqui ó agora onde tá escrito volume clica nele e aí você vai arrastar até abaixo onde tá escrito sobreposição certo você vai diminuir até o número dois mais ou menos até o número dois clique em concluir pronto fez isso aqui ó agora você já pode clicar aqui ó e pronto aqui você consegue postar um remix sem aparecer ou apenas com a sua imagenzinha lá que você colocou uma sobreposição ou seja o instagram ele não quer que você faça um remix apenas repostando esse é um dos deixa eu ver isso aqui isso aqui é um dos princípios básicos né do novo algoritmo se você só fizer isso aqui simplesmente você não agregou valor em nada você só fez um repost e isso vai fazer com que esse cara aí o dono desse vídeo venha e faça uma denúncia contra você aqui o instagram pode até derrubar sua conta por isso então faça bem feito é simples sim tem que narrar por mais que você só deixe o áudio correr como eu fiz aqui ó o microfonezinho deixa correr e depois vai e puxa o volume para o 1 ou 2 certo não vai ouvir nada e aí você deixa é dessa forma que aí ele caracteriza-se um remix ok mas se você apenas só colocar a foto ou gifzinho ou né só postar o vídeo normal sem agregar nada com uma letrinha ele não vai ser seu as visualizações não vai para você e sim para o criador do vídeo certo beleza feito isso digamos que você agora quer fazer o remix aparecendo que era a forma correta que eu recomendo você fazer isso certo para você criar autoridade vamos lá sim com certeza só você vir no mesmo lugar vem aqui editar vídeo e aqui você pode vir lá no cantinho volumes e baixar o volume do vídeo original ou se você quiser substituir ele você só clica aqui na notinha musical clica na notinha musical e procura por qualquer outra faixa aqui coloca no lugar do áudio original entendeu agora eu vou fazer o remix da forma que eu faço para vocês entenderem certo beleza está aqui eu vou vir lá em cima vou ir lá em cima naquela camerazinha vou clicar nela cliquei na camerazinha lá em cima opa vamos lá pronto travou foi tudo aqui bora que legal os dois dedinhos eu peguei e vim puxando para o cantinho do vídeo pronto pronto não ficou na posição legal para esse vídeo mas é só para vocês entenderem depois disso clica aqui no meio e vai narrando ele você pode narrar o vídeo eu vou falar da forma que eu faço e você vai fazer também se liga só nisso aqui olha que louco o treinamento da enfim eu esqueci o nome da polícia agora mas é isso aí só você fazer isso aqui pronto fechou fez isso está ok está no caminho certo agora vai em avançar clica em avançar top agora clica aqui em editar vídeo e aqui sim onde está o segredinho que a galera se perde tá a galera se perde nisso aqui você vai vir onde está escrito aqui ó volume e aqui você vai fazer o que baixar quase no mínimo aqui o volume original e vem aqui no volume do vídeo que é o seu volume e coloca bem mais alto ó que massa fez isso aqui está ok outra dica nunca grava o remix com o volume do seu telefone alto sempre deixe mudo grava o remix depois coloca ele de novo fez isso pronto aqui agora só mandar ok coloca o que tem que colocar adicionar a localização hashtag tudo certinho e aí manda o remix e já foi agora você já remixou o seu vídeo opa peraí que eu ia ter lugar errado remixou o seu vídeo certo então é basicamente isso aí deixa eu voltar aqui aqui vamos ok ficaram com alguma dúvida sobre isso aí a respeito disso qualquer coisa fala pra nós bora lá pode falar aqui em áudio Jadson sim sim então Jadson você só pra reforçar aqui o meu volume no caso em que eu estou falando eu posso deixar em 92 e o áudio original do vídeo lá se for uma música eu deixo em 3 seria isso? você pode equalizar você vai experimentando qual dos dois fica melhor você pode aumentar um pouquinho a música original nunca pode ultrapassar a sua voz senão fica ruim aí você vai equalizando aos pouquinhos até encontrar a forma exata você pode experimentando entendi show de bola ok ah tá deixa eu falar pra vocês uma coisa sobre o material certo? nosso material lá eu vou mandar aqui deixa eu só pegar aqui rapidão deixa eu pegar ele aqui que eu vou mandar pra vocês vocês que estão aqui a galera que não veio depois a gente se acerta lá não conseguiu tem duas perguntinhas tá Jadson? sim sim pode ficar à vontade eu quero saber como é que você faz essa sua foto aí em movimento quando você não quer narrar você coloca uma foto sua só em movimento isso pode? pode pode sim aí você tem que fazer a sobreposição de voz igual eu falei pra você mas pode sim tem mais a sua foto em movimento isso o que é que você vai fazer você vai gravar um vídeo de cinco segundinhos cinco a seis segundinhos lá no lá no seu celular mesmo na câmera do seu celular e você vai no próprio Instagram tem recortar e vai dar a opção de você clicar no seu videozinho ele vai recortar e vai fazer daquele vídeo que você acabou de fazer vai fazer dele um GIF aí agora é só você utilizar opa ficou legal quero saber qual é esse microfone que você tá usando se você puder informar o microfone então eu tô usando o microfone condensador ele é bem simplesinho mesmo pra o notebook eu uso ele mas pra gravar deixa eu ver se eu tenho ele ficou dentro da mochila pra gravar os remixes eu gravo com boia é um microfone até mais bacaninha tem uma captação bem legal eu gosto dele tem um custo-benefício bem bacana você consegue pegar ele aí de de 80 a 130 reais dependendo do microfone olha só eu mandei aí no no chat o link do material tá o link do material podem salvar esse link aí pra vocês é cadê deixa eu colocar esse carinha aqui salvem esse link que é pra vocês dar uma estudada certo salvem ele aí a galera que não pôde vir na aula hoje depois a gente vê aí na próxima aula já passo pra eles tudo certinho mas o material tá aí gratuito 0800 igual falei pra vocês prometi tá bom tá tudo certinho aí só preencher os dados de vocês e aproveitar pra estudar tá bom então ó espero que tenham gostado dessa aula foi bem rapidinho 40 minutinhos de aula não dá pra gente falar quase nada mas ainda tem muita coisa que a gente vai falar ao longo desses 20 dias aí tá todo sábado eu vou estar por aqui e a gente vai trocando as ideias bacanas aí ok reforçando peguem o link e já salvem aí pra vocês tá bom deixa aí tudo ok então eu agradeço vocês pela presença aí nem todo mundo conseguiu tá aqui era pra hoje ter umas 30 pessoas mas acabou que coincidiu de no horário das 3 horas tem muita gente que vai fazer outro tipo de atividade não consegue tá aqui junto com a gente certo mas enfim vou marcar pra outro outro dia a gente ter outro encontro certo todo sábado vamos tá aqui no mesmo horário no mesmo lugar fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana pra vocês peace